Opa! Amor, o que nós vamos fazer hoje? Hoje tá frio, tô querendo tomar um café, boa tarde, o que vamos fazer? Hoje a gente vai mostrar pra vocês como fazer a pipoca, com milho mesmo, sem ser pipoca de micro-ondas que a gente costuma comprar no mercado E eu vi que dá pra fazer com milho, gente, ó, com milho normal, sem usar óleo e sem usar manteiga Vou mostrar aqui pra vocês, aí vocês tem que usar um saquinho desse, de papel, de pão, que vem com o pão da padarinha, vocês vão usar ele Tem que ser papel, né? Saque de papel, não pode ser de plástico não, né? Vamos ver como é que fica, sem vocês usarem manteiga E aí vocês vão usar óleo, salqueijo E agora é só dobrar, é só? Só dobrar E a cebina, que prova Mais saudável também, né, gente? Não tem gordura, não tem nada Aqui Vamos lá Vou tomar cada dois minutinhos e já Um minutinho aqui, ó Iniciar, né? Iniciar Então galera, enquanto o pipoca não estoura Aí, vai inscrever no canal aí, tocando sininho, dá like Vai comentando aí Passa pros amigos aí, como fazer pipoca Ajuda a gente aí a crescer no YouTube aí Beleza? Essa ideia da minha esposa aqui A Maria Beleza? Vamos aí, vamos inscrevendo, vamos inscrevendo, vamos dando like Enquanto a pipoca não estoura É Eu aprendi, gente, porque aqui a gente tá muito pipoca Pra o Miguel faz muito pipoca E a gente usava muito óleo, manteiga E a gente preveu, eu aprendi Que pode fazer sem óleo de manteiga E usar esse milho Sem comprar aquelas pipoca aqui prontas A gente comprava três, quatro pacotes Dá pra fazer com milho mesmo Aí galera, ela tá estourando já Olha o legal, o saco tá enchendo Ó, você vê, ó O que a dona de casa não inventa pra economizar? Isso aí é tudo invenção dela aqui em casa que ela inventa Não sei se ela viu em algum lugar, certo? Isso pra mim é novidade, primeira vez eu vendo isso Ó, tá enchendo o saquinho, ó Tá estufando Pipoca de micro-ondas Eu vi um vídeo sobre isso E eu fui fazer, experimentar Pra ver se era verdade E deu certo, por isso que eu tô passando pra vocês Aí tá explicado tudo, galera É, a gente pegamos o vídeo E a gente, então Como experimentava, se dá certo Pra aqueles que não viu Nós estamos mostrando Como que é fácil Que funciona mesmo Beleza? Olha, também ficou Olha Sempre fica alguns, né, né, amor? Sem estourar Esse vídeo vai mais, mas tem alguns Se estourar no ponto Pra mostrar É É É dois minutinhos É dois minutinhos Já estoura todo o milho Dentro do saquinho, né? Mas no outro tachinho No outro tachinho Pra ver se vai sobrar o milho Ficou o milho dentro do saquinho Vou mostrar pra galera Que fica tudo estouradinho Aí, 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 só for sal agora, né? Tchau, ó E agora, ó Só jogar um salzinho aqui em cima E tá pronta a pipoca, ó Sem gordura, sem nada Sequinha, sem gordura, sem nada, ó E aí, gente, faz aí Experimenta aí pra vocês verem Que vai dar certo Vocês vão gostar Aí, galera, dá um like Toma o sininho, dá um like E aí, a A Meu amor da minha vida aqui Vai dar um tchau pra vocês aí Mas despede Faz aí Faz aí que vocês vão gostar Tchau Tchau